Palmeiras e Flamengo no rei do bolinho rapaziada Ed, representando a comunidade de Ponta do Mato Negão do Poço 8, representando a sua comunidade E tá indo pro mato, Negão Por enquanto, Palmeiras 5, Flamengo 1 aqui Quem ganhou essa última aí? Mudou o placar, Flamengo fez o gol na prorrogação Palmeiras 5, Flamengo 2 Negão, tu não fica bravo, porque aqui é só cruz de moto Aqui é vascair no sofredor É legal Legal, você não tá desanimado por causa do time Dá um banho, eu tô completamente O que é isso? Bom! Curíssimas! Vem! Nossa Senhora! O homem veio com fome? Quase! Brava! Vixe! 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 Atrave! Palmeiras vai pôr ataque agora! É se você chorar, Rita, chama meu nome! Tudo sem fim! Minha Nossa Senhora! Davidson! O homem é um monstro! Temos um monstro na ponta do mato e a galera não sabe lá! Atrave! Aben! Atrave! Aben! Aben! É! É... Por enquanto Palmeiras 6 a 2. 6 a 2.